E na última sexta-feira houve a troca de comando do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Depois de três anos à frente da corporação, o Tenente-Coronel Fábio Mirá de Assis deixou o cargo. A reportagem é do Sidney Cardoso. Foi uma despedida com muita emoção. Autoridades, familiares e membros da corporação estiveram presentes na cerimônia de posse do novo comandante do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Antes de passar o comando, o Tenente-Coronel Fábio Assis expressou. Para nós foi muito gratificante estar aqui para aprender um pouco da cidade, da nossa área operacional. Aqui nosso quartel atende diversas ocorrências de salvamento, emergência com produtos perigosos por conta da área industrial, a parte de incêndio florestal e todo o auxílio que a população precisa. Nós atendemos a parte preventiva de incêndio nas edificações, com vistorias e fiscalizações. Para nós foram três anos de muito trabalho e de prestação de serviço com excelência para Três Lagoas e região. O Coronel Fábio Assis estava há três anos na corporação do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. No lugar dele, assume o Tenente-Coronel Rafael Andrade, que veio de Campo Grande. Nos últimos anos, Rafael atuou na defesa civil do estado de Mato Grosso do Sul. Estou me sentindo acolhido aqui no município de Três Lagoas. Estou muito contente de ter vindo para Três Lagoas, ainda mais substituindo um amigo, que é o Tenente-Coronel Assis. Estou muito contente, ansioso dos próximos capítulos aqui na cidade. Tenho ótimas impressões, tanto da população de Três Lagoas, quanto da minha equipe de bombeiros que está aqui e também da minha unidade. Então, quero deixar registrada a população, que o Corpo de Bombeiros está de portas abertas para a população. O que precisar da gente, estaremos prontos para atendê-los. Não hesitem em nos telefonar no nosso telefone 193. Então, nossa busca é isso, melhorar aquilo que a gente já tem e tentar prestar um serviço de excelência para a nossa população, para quem precisa dos nossos serviços. O novo comandante, o Tenente-Coronel Rafael Andrade, assumirá a gestão do 5º Grupamento Militar do Corpo de Bombeiros, que abrange a região de Três Lagoas e Brasilândia. Ainda na solenidade, houve a apresentação da foto do Coronel Fábio Assis, que vai integrar a galeria dos ex-comandantes do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Ainda na solenidade, houve a apresentação do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas. Ainda na solenidade, houve a apresentação do Corpo de Bombeiros de Três Lagoas.